De abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa aqui da nossa querida Boas Novas. Para você que está com a gente, seja bem-vindo. Esse horário, três e meia hora de Brasília, nós estamos ao vivo. Se você estiver acompanhando esse horário no horário alternativo, na reapresentação às seis da manhã, sinta-se também muito bem-vindo. No tema família do programa Espaço Feminino de hoje, a pauta é sobre a família que exerce a fé em meio à crise. E é muito bom contar com a sua companhia, viu? Se você puder, esteja aí pela internet divulgando que é possível assistir a programação toda da Boas Novas ao vivo. E o programa Espaço Feminino você também pode assistir. Então, www.boasnovas.tv. Convida aí o pessoal para estar assistindo em qualquer lugar do mundo. Bom, no nosso programa de hoje, para falar desse assunto, sobre esse exercício que a família deve viver da fé em Deus em meio à crise, nossos queridos, pastor Estevam e Luciana Ribeiro com a gente, Ministério Unção Ágape. Benção demais, Tevam. Prazerzão estar aqui mais uma vez. Sabe que eu já perdi a conta? Acho que 33ª. Aí, pastor. Ela conta, 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 conta. Vai contando. Vai contando, gente. Benção. Prazer, viu? Vou reivindicar aqui duas horas de programa para a gente poder se tratar do assunto direito, né? Porque tem a coisa para falar, né? Esse assunto é bom demais, não é não? Muito bom. Graças a Deus. Bom demais. E ela que tem, assim, um dom ministerial muito claro, minha querida amiga Bete Moitinho. Grande evento. Prazer. Bom estar aqui com vocês. Você acrescenta demais. Saudade. E nós, com saudade de você. Saudade. Mas a gente entende sua agenda, todo o propósito com a igreja. Então, a gente sabe que você está servindo aí. A gente está servindo. Aí, mudou o dia da gravação, facilitou um pouco. Foi bom. Deus é bom. Deus é bom. Sempre. Então, no programinha de hoje, se você quiser, inclusive, nesse horário de três e meia, hora de Brasília, ligar, fazer o seu comentário, enfim, interagir com a gente pelo telefone, é possível. Código do Rio, 21, código do Rio, 2112, meia, 2, 2, 2, 2, 2. Nessa semana, nós abrimos a semana com a palavra. No primeiro dia da semana, a gente começou aí, primeiro dia útil da semana, abrindo a palavra e pensando sobre esse olhar através de Jesus. E na palavra, nós fomos inspiradas pelo Senhor, convidadas por Jesus a olharmos tudo que está ao nosso redor, a nossa casa e tudo que se passa ao nosso redor, a partir de uma lente perfeita. De uma lente que não vai fazer você ficar equivocada e nem ver nada, ofuscado, distorcido. E eu digo que Jesus se propõe a ser essa lente. Ele se propõe a ser, e não é porque eu estou dizendo não, é porque a palavra nos diz que Ele é aquele que, vivendo em você, faz com que você viva uma vida com um olhar adequado. Para as coisas. Às vezes, as circunstâncias, elas exercem uma pressão e fazem com que a gente viva uma vida em que, olha, tudo que está ao nosso redor de uma forma distorcida. Aí, por isso, a gente olha para o nosso trabalho e, ao invés de agradecer, murmura sobre ele. Muitas vezes, a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor e a pressão da circunstância, ela está tão forte que o olhar enviado e destinado a essas pessoas é aquele olhar que fica distorcido. Então, a gente olha para elas e não consegue ver nada de bom. A gente olha e consegue só enxergar o defeito. Tem algumas qualidades, mas a gente não consegue ver. Jesus nos convida a viver com o olhar a partir dele. Ele sendo a nossa lente perfeita. Ele fazendo com que a gente olhe e consiga enxergar que por detrás daquele comportamento que está hostil, que está ofensivo, tem ali um pedido de ajuda, tem ali um grito de socorro. E aí você consegue olhar e não fica focando na hostilidade. Você olha e a hostilidade, ela passa. Ela não consegue ser tão grande. Você vê, é o pedido de ajuda que está enorme, o grito de socorro que está, sim, muito grande. E aí você consegue, nesse olhar apurado que Jesus te dá, nesse olhar refinado que o Senhor te dá, você consegue realmente alcançar. Você consegue realmente ao ponto. Então, Deus quer tratar assim conosco. E hoje nós vamos estar orando essa palavra que Paulo traz na carta que escreve a igreja que estava em Corinto. E ele fala, olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas ele revelou isso, ele deixou claro isso, ele desvendou isso, por meio do seu Espírito. Pai, nós te agradecemos. Porque nascidos somos de ti. Isso mudou a nossa forma de ver a vida. Mudou a nossa forma de enxergar as pessoas, a nós mesmos, o mundo, o que está ao nosso redor, nós, contigo, ajustando a nossa visão, tirando todas as distorções malignas, todo e qualquer escamas diabólicas dos nossos olhos, tu é aquele que consegue, Pai, nos ajustar a visão, fazer com que nós consigamos olhar o que tu preparou para a gente viver. No nome de Jesus, nós abraçamos, internalizamos essa convicção, Senhor, que não vamos abrir mão da visão que o Senhor nos dá. Não vamos abrir mão de enxergarmos claramente os teus planos, os teus sonhos para as nossas vidas, os teus projetos para as nossas vidas, para a nossa família. Nós não vamos abrir mão, Senhor, da visão correta que tu nos dá a respeito de nós mesmos, dos nossos queridos e amados, da nossa casa, de quem está ao nosso redor. Não vamos abrir mão, Senhor, da visão tua, da que é tua, que tu escolheu, que tu preparou. Tu nos faz ver além, Jesus. Tu nos faz ver mais, Jesus. Tu nos faz enxergar o que ninguém está enxergando, Senhor. E nós não vamos abrir mão disso, Pai. E eu creio que essa palavra de oração está alcançando os corações que agora estão decididos, Pai, a enxergar com os teus olhos, a ver o que tu queres que vejamos, Senhor. Então, eu acredito, Pai, que tudo em nós, a partir disso, vai glorificar o teu nome, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa libertação. Te agradeço, Senhor, porque escamas agora caem desses olhos. Agora, Senhor, toda e qualquer dificuldade fica totalmente eliminada. E assim como Paulo, Deus, quando tu chamou ele e que ele passou três dias cego pra tudo que não não haveria necessidade de ver, porque era desnecessário pra que daquele momento em diante ele pudesse com seus olhos renovados, abertos, enxergar tudo novo. Assim tu tá fazendo no nosso ser, na nossa vida. E é por isso que nós vamos enxergar contigo, em ti, a partir de ti. No nome de Jesus, graças de Deus. Amém. Saulo, no caminho, caiu do cavalo, perdeu a visão equivocada, distorcida, totalmente contrária à vontade de Deus. Precisou passar três dias cego pra tudo isso pra poder ver claramente. E a partir dali conseguiu enxergar o que a religião não conseguiu proporcionar à sua visão. A religiosidade cegava Paulo. e tudo mais que estava ofuscando a sua visão foi cancelado, foi anulado e ele viveu total libertação da sua visão. Eu acho que é isso que Deus tá fazendo com a gente. Eu creio, eu acho não, eu creio que é isso que Deus tá fazendo contigo. A gente vai pro intervalo e volta já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau. 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 Tchau.